Turminha, eu estou fazendo uma pesquisa e quero saber o que é mais importante pra cada um de vocês Pra mim, tipo assim, cenoura é muito importante Bolo de cenoura, doce de cenoura, limonada de cenoura Pra mim é a boca Boca? É, porque pela boca que é o coco, chocolate, sorvete, pirulito Pra mim, o mais importante são as bonecas Muitas bonecas, lindas assim como eu E pra você, Ritinha, o que é mais importante? Gente, o mais importante é a missa, a oração, a catequese Ou seja, o mais importante é colocar Deus em primeiro lugar Quem será que devemos amar? Em primeiro lugar Quem será? Quem será? Que devemos amar? Em primeiro lugar Quem será? Quem será? Quem será? Será que são os meus budetos? Será que são meus amiguinhos? O videogame, a internet Todos os desenhos da TV São as superpoderosas A reloguístia, a moranguinha O superném, o homem-aranha Quem primeiro eu devo amar? Amar a Deus em primeiro lugar E o coração Amar a Deus Sobre todas as coisas E o coração feliz Ficará Amar a Deus Em primeiro lugar E o coração Amar a Deus Sobre todas as coisas E o coração feliz Ficará Quem será? Quem será? Que devemos amar Em primeiro lugar Quem será? Quem será? Que devemos amar Em primeiro lugar Quem será? Será que são os meus budetos? Não Será que são meus amiguinhos? Não O videogame, a internet Não Todos os desenhos da TV Não Serão as superpoderosas? Não A reloguístia, a moranguinha Não O superném, o homem-aranha Não Quem primeiro eu devo amar? Amar a Deus em primeiro lugar E o coração Amar a Deus Amar a Deus Sobre todas as coisas E o coração feliz Ficará Amar a Deus Sempre em primeiro lugar E o coração Amar a Deus Sobre todas as coisas E o coração feliz Ficará Lá vai Reinaldinho Tribuou o primeiro Divinou o segundo Chutou o fraco E termina o jogo O time azul Perde de 2 a 0 Para o time amarelo Uau Nosso time perdeu de novo, Davi Puxa vida Esse tal de Reinaldinho é um bola murcha Nossa, meninos Que caras são essas? Furou a bola de vocês? Ô, Lupe Isso é papo de menino, tá? Nós estamos falando de futebol Ô, Lupe É que o nosso time perdeu Ah, meninos Eu torço pra um time Que não perde nunca Não perde nunca? Qual é? É o time de Jesus Com ele Somos mais que vencedores Eu sou campeão Eu sou vencedor A minha vitória está em Cristo e Salvador Eu sou campeão Eu sou vencedor A minha vitória está em Cristo e Salvador Eu sou campeão Eu sou vencedor A minha vitória está em Cristo e Salvador Eu sou vencedor Eu sou vencedor Você é convocada Basta dizer que o nosso time está formando Brinca o pecado, lance o coração Junta a tristeza, o amor é nosso Brinca o pecado, lance a oração Junta a tristeza, o amor é nosso Brinca o pecado, lance a oração Eu sou campeão Eu sou vencedor Eu sou vencedor A minha vitória está em Cristo e Salvador Eu sou campeão Eu sou vencedor A minha vitória está em Cristo e Salvador Eu sou vencedor Eu sou campeão Eu sou vencedor A minha vitória está em Cristo e Salvador Eu sou campeão Eu sou vencedor Eu sou vencedor A minha vitória está em Cristo e Salvador Eu sou campeão Eu sou vencedor A minha vitória está em Cristo e Salvador Jesus Ei turminha, vamos cantar em adoração a Jesus Nosso amigão Eu sou vencedor Jesus, eu quero entregar a Ti meu coração Te dar a minha vida Jesus, eu quero entregar a Ti meu coração Te dar a minha vida Assim como fizeram lá em Belém Eu quero te adorar também Assim como fizeram lá em Belém Eu quero te adorar também Jesus, eu quero entregar a Ti meu coração A Ti meu coração Te dar a minha vida Jesus, eu quero entregar a Ti meu coração Te dar a minha vida Assim como fizeram lá em Belém Eu quero te adorar também Assim como fizeram lá em Belém Eu quero te adorar também Erguer as minhas mãos Gritar meu amigão Jesus, te amo deste tamanhão Erguer as minhas mãos Gritar meu amigão Jesus, te amo deste tamanhão Jesus, eu quero entregar a Ti meu coração Te dar a minha vida Jesus, eu quero entregar a Ti meu coração Te dar a minha vida Assim como fizeram lá em Belém Eu quero te adorar também Assim como fizeram lá em Belém Eu quero te adorar também Erguer as minhas mãos Gritar meu amigão Jesus, te amo deste tamanhão Erguer as minhas mãos Gritar meu amigão Jesus, te amo deste tamanhão Jesus, te amo deste tamanhão Jesus, te amo deste tamanhão O jornal Turminha Coração de Criança informa Notícias de Saúde Ir à missa faz bem ao coração Notícias do Trânsito Pare, olhe para todos os lados E siga Jesus Atualidades O Espírito Santo faz nova todas as coisas Agora, previsão do tempo É hora de falar É tempo de anunciar É hora de falar É tempo de anunciar Uma notícia boa espalhar Uma notícia boa espalhar Sopral Sopra pra cá Sopra pra lá O Espírito Santo , vai iluminar Sopra pra cá, sopra pra lá O Espírito Santo vai iluminar É hora de falar, é tempo de anunciar Uma notícia boa a espalhar É hora de falar, é tempo de anunciar Uma notícia boa a espalhar Vem viver o amor, vem viver a paz Viver com Jesus é bom demais Vem viver o amor, vem viver a paz Viver com Jesus é bom demais Vem Espírito Santo sobre todos nós É hora de falar, é tempo de anunciar Uma notícia boa a espalhar É hora de falar, é tempo de anunciar Uma notícia boa a espalhar Sopra pra cá, sopra pra lá O Espírito Santo vai iluminar Sopra pra cá, sopra pra lá O Espírito Santo vai iluminar É hora de falar, é tempo de anunciar Uma notícia boa a espalhar É hora de falar, é tempo de anunciar Uma notícia boa a espalhar É hora de falar, é tempo de anunciar Uma notícia boa a espalhar É hora de falar, é tempo de anunciar Uma notícia boa a espalhar É hora de falar, é tempo de anunciar Uma notícia boa a espalhar É hora de falar, é tempo de anunciar Uma notícia boa a espalhar Hoje, quando eu fui levantar, caiu da cama Fui escovar os meus dentes, a pasta sejou toda a minha roupa Fui tomar o meu café da manhã, o pão caiu com a manteiga pro lado de baixo Ô mãe, por que a manteiga sempre cai virado pra baixo? E agora, mãe? Tem remédio pra tudo isso? Calma, gracinha, claro que tem Basta uma dose de amor, de perdão, paciência Aí seu coração vai ficar iluminado e feliz Tome muito cuidado, se você está Com o coração no escuro, pode a tristeza te pegar Você é convidado a sair do seu lugar E correndo para a luz, que tudo pode transformar E quanto mais eu chego perto dessa luz Mais eu fico iluminado por Jesus Quanto mais eu chego perto Quanto mais eu chego perto Quanto mais eu chego perto Mais eu fico iluminado Quanto mais eu chego perto dessa luz Mais eu fico iluminado por Jesus Quanto mais eu chego perto Quanto mais eu chego perto Quanto mais eu chego perto Mais eu fico iluminado Tome muito cuidado Se você está Com o coração no estômago Pode a tristeza te pegar Você é convidado A sair do seu lugar E ir correndo para a luz Que tudo pode transformar Quanto mais eu chego perto dessa luz Mais eu fico iluminado por Jesus Quanto mais eu chego perto Quanto mais eu chego perto Quanto mais eu chego perto Mais eu fico iluminado Quanto mais eu chego perto dessa luz Mais eu fico iluminado por Jesus Quanto mais eu chego perto Quanto mais eu chego perto Quanto mais eu chego perto Mas eu fico iluminado Jesus te quer bem juntinho dele A sua luz ilumina todos nós Gracinha, eu entendi tudinho da catequese A Bíblia é o livro da sabedoria Então, como eu tenho uma Bíblia Eu vou me tornar um sábio Samuca Samuca, presta atenção, amigo Só ter a Bíblia não resolve É preciso ler e viver a palavra de Deus Se liga na música A Bíblia não foi feita pra ficar Debaixo do braço de ninguém Tem que ler a Bíblia todo dia Pra ficar sábio também E bate, bate os pés E bate, bate as mãos E deixa a palavrinha entrar no coração E bate, bate os pés E bate, bate as mãos E deixa a palavrinha entrar no coração E bate, bate os pés A Bíblia não foi feita pra enfeitar A estante da casa de ninguém Papai e mamãe tem que ler a Bíblia Pra ficar sábio também E bate, bate os pés E bate, bate as mãos E deixa a palavrinha entrar no coração E bate, bate os pés E bate, bate as mãos E deixa a palavrinha entrar no coração A Bíblia contém muitas histórias É um livro de receitas É um livro de receitas pra viver Com muito amor, perdão e alegria Leia e você vai aprender E bate, bate os pés E bate, bate as mãos E deixa a palavrinha entrar no coração E bate, bate os pés E bate, bate as mãos E deixa a palavrinha entrar no coração E bate, bate os pés E bate, bate as mãos E deixa a palavrinha entrar no coração E bate, bate os pés E bate, bate as mãos E deixa a palavrinha entrar no coração Oh yeah! Oh, Ritinha, eu aprendi na escola que antigamente existiam muitos reis na terra. Ah, mas eu aprendi na catequese que ainda existe um rei que é maior que todos esses reis. É, mas onde é que ele mora? Os reis de antigamente tinham castelos e mansões onde moravam. Mas este rei mora em um lugar muito especial, no nosso coração. Que rei é esse? É o nosso Rei Jesus! Ei, que legal, hoje é dia do Rei. Um dia especial. É o dia do nosso Rei. Rei dos reis, rei nosso amigão. Seu reino não acaba não. Ele é o nosso Rei Jesus! Ei, que legal, hoje é dia do Rei. Um dia especial. É o dia do nosso Rei. Rei dos reis, rei nosso amigão. Seu reino não acaba não. Ele é o nosso Rei Jesus! Junte as mãozinhas então. Abra o seu coração. Faça o trono do Rei Jesus e deixe-me reinar. Junte as mãozinhas então. Abra o seu coração. Faça o trono do Rei Jesus e deixe-me reinar. Rei dos reis, rei nosso amigão. Seu reino não acaba não. Ele é o nosso Rei Jesus! Junte as mãozinhas então. Abra o seu coração. Faça o trono do Rei Jesus e deixe-me reinar. Junte as mãozinhas então. Abra o seu coração. Faça o trono do Rei Jesus. E deixe-me reinar. O seu coraçãozinho é como o trono para o Rei Jesus. O seu coraçãozinho é como o trono do Rei Jesus. O seu coraçãozinho é como o trono do Rei Jesus. O seu coraçãozinho é como o trono do Rei Jesus. Oi, turminha! Tudo bem? Oi, saluca! Oi, Lupe! Oi! Nossa! Aconteceu alguma coisa? Que cara é essa? Ah, não sei. Eu acho que me falta alguma coisa. Lupe, Lupe, eu sei que eu tô aqui. A minha tá aqui. Tô pra você a minha casinha de boneca, Lupe. Gostou? Gostei, mas eu acho que me falta alguma coisa Olha, Lu, vou te dar um presente muito legal É um antigo livro de receitas da minha tataratataratataravó É muito bom, hein? Tem receitas de torta de cenoura, bolo de cenoura com cobertura de cenoura E até limonata de cenoura Hum, tudo uma delícia Segura aqui Gostou? Gostei, mas eu acho que me falta alguma coisa Deixa comigo Cara feia pra mim é fome Vou te dar o meu pirulito de chocolate Tó, come tudinho Eu nem queria mesmo Hum, 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 hum Gostou? Gostei, mas eu acho que me falta alguma coisa Ó, gente, chega aqui um pouquinho O que que tá acontecendo com a Lupe? Oi, crianças Oi, pai Oi, mãe Que bom que vocês chegaram É, a gente já deu um monte de presente pra Lupe e ela tá aqui com essa cara de ué E só responde Eu acho que me falta uma coisa Ah, já sei o que está acontecendo Olha, eu acho que ela está precisando de um forte abraço É, então deixa com a gente, vamos lá Lupe, vem cá Opa Uau, que abraço gostoso Eu acho que é isso que me faltava Obrigada Viu, crianças? Muitas vezes, um gesto de carinho faz o outro muito mais feliz Solta o som, DJ O mundo pode ser diferente A começar em nós Cada um fazendo a sua parte O mundo pode ser melhor O mundo pode ser diferente A começar em nós Cada um fazendo a sua parte O mundo pode ser melhor Começa no coração Passa pelo pensamento E se transforma em ação Pelas nossas mãos Começa no coração Passa pelo pensamento E se transforma em ação Pelas nossas mãos Nós que podem amar Nós que podem doar Mãos que podem abraçar Mãos que podem acolher Mãos que podem fazer a graça acontecer Com Jesus nosso rei Vamos sempre aprender Mãos que podem amar Mãos que podem doar Mãos que podem abraçar Mãos que podem acolher Mãos que podem fazer a graça acontecer Com Jesus nosso rei O mundo pode ser diferente O mundo pode ser diferente A começar em nós Cada um fazendo a sua parte O mundo pode ser melhor Começa no coração Passa pelo pensamento E se transforma em ação Pelas nossas mãos Pelas nossas mãos Começa no coração Mãos que podem doar Mãos que podem abraçar Mãos que podem acolher Mãos que podem fazer a graça acontecer Com Jesus nosso rei Vamos sempre aprender Mãos que podem amar Mãos que podem doar Mãos que podem abraçar Mãos que podem atolher, mãos que podem fazer a graça acontecer Com Jesus nosso rei, vamos sempre aprender Oi crianças, precisamos nos preparar para o Natal Natal? Hum, ceia de Natal, frango assado com farofa, panetone e aquele monte de doce pra gente comer Oba, eu vou me preparar para receber um monte de presentes Crianças, realmente isso é muito legal, mas o Natal é muito mais que isso É crianças, precisamos preparar o nosso coração pra Jesus que vai chegar Preparar o coração pra Jesus que vai chegar Preparar o coração pra Jesus que vai chegar Nem só Papai Noel, brinquedo ou roupa nova Tem coisa mais legal pra gente se preocupar Preparar o coração pra Jesus que vai chegar Preparar o coração pra Jesus que vai chegar É tempo de perdão, amor no coração Tempo de partilhar tudo o que Deus nos dá Preparar o coração pra Jesus que vai chegar Prepara o coração pra Jesus que vai chegar Você vai entender que isso é o principal Que este é o verdadeiro sentido do Natal Prepara o coração pra Jesus que vai chegar Prepara o coração pra Jesus que vai chegar Prepara o coração pra Jesus que vai chegar Eu amo Natal! Oi, Lupe! Toca aí! Oi, Gracinha! Tudo bem, amiga? E aí, meu amigão Davi! Fala, só bom pra gente! Oi, Lupe! Que bom pra vocês! Oi, crianças! Oi, Tia Rita! Preparados para a catequese? Sim! Nossa, vendo vocês animados e se cumprimentando assim Me faz lembrar o tema da nossa catequese de hoje Há um toque especial que pode mudar a nossa vida Esse forrozinho vai tocar seu coração Tantos toques nós ouvimos por aí Tantos toques tem aí pra gente ouvir Tantos toques nós ouvimos por aí Tantos toques tem aí pra gente ouvir Tem um toque que é muito legal É hora do recreio Uau! Vamos brincar! Que sensacional! Tantos toques nós ouvimos por aí Tantos toques tem aí pra gente ouvir Tantos toques nós ouvimos por aí Tantos toques tem aí pra gente ouvir Tem um toque do meu celular É o papai ligando E meu filho, já viu que horas são? Onde você está? Tantos toques nós ouvimos por aí Tantos toques tem aí pra gente ouvir Tantos toques nós ouvimos por aí Tantos toques tem aí pra gente ouvir Tantos toques tem aí pra gente ouvir Mas tem também um toque especial É o toque de alguém De alguém que mudou a minha vida De alguém que me traz muita alegria De alguém que é meu amicão de verdade De alguém que abençoou a nossa família E vai abençoar a sua também Este toque é o toque de Jesus 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 Ó minha senhora e minha mãe, eu me ofereço toda vós Em prova da minha devoção, eu vos consagro hoje Os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração É inteiramente todo o meu ser E como assim sou vossa, ó incomparável mãe Guardar e me defender, como coisa e propriedade vossa Amém O M é de mãe, o A de agraciada O R de rainha, o I de intercessão O M é de mãe, o A de agraciada O R de rainha, o I de intercessão O A de amada Quem irá dizer que não é santa? Quem irá dizer que não é bendita? Se o anjo do céu desceu, disse a você Bendita seja a sua entre as mulheres O M é de mãe, o A de agraciada O R de rainha, o I de intercessão O M é de intercessão O M é de mãe, o A de agraciada O R de rainha, o I de intercessão O A de amada Quem irá dizer que não é santa? Quem irá dizer que não é rainha? Se na palavra de Deus Você virar do céu, estará vestida de sol Com uma coroa de doce estrelas Quem irá dizer que não é santa? Quem irá dizer que não é minha mãe? Se Jesus é meu irmão e rei Dele você é mãe Eu também sou teu filho Maria O M é de mãe, o A de agraciada O R de rainha, o I de intercessão O M é de mãe, o I de agraciada O R de rainha, o I de intercessão E o A de amada Se часов irá dizer que não é a tua mulher A de igreja, o I de intercessão O R deань que está ficando Olá, meninos! Vamos cantar uma canção a Jesus A nossa grande am Amanda Jesus, quero entregá-te a ti, meu coração Te dou minha vida Jesus, quero entregá-te a ti, meu coração Te dou minha vida Assim como o fizeram em Belém Quero adorá-te também Assim como o fizeram em Belém Quero adorá-te também Jesus, quero entregá-te a ti, meu coração Te dou minha vida Jesus, quero entregá-te a ti, meu coração Te dou minha vida Assim como o fizeram em Belém Quero adorá-te também Assim como o fizeram em Belém Quero adorá-te também Levante as mãos Grite, meu grande amigo Jesus, te amo muito Levante as mãos Grite, meu grande amigo Jesus, te amo muito Jesus, quero entregá-te a ti, meu coração Te dou minha vida Jesus, quero entregá-te a ti, meu coração Te dou minha vida Assim como o fizeram em Belém Quero adorá-te também Quero adorá-te também Assim como o fizeram em Belém Quero adorá-te também Levante as mãos Grite, meu grande amigo Jesus, te amo muito Levante as mãos Grite, meu grande amigo Jesus, te amo muito Jesus, te amo muito Jesus, te amo muito Jesus, te amo muito E aí E aí Obrigado.